Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3. No episódio anterior, nós chegamos aqui no museu depois de ter encontrado com o Professor Huggly e decidimos fazer um foguete para realizar o sonho dele. Então, é isso que viemos fazer aqui, talvez. Hum, me pergunto se tem um Yo-Kai por aqui. Eu já devia ter te dito, mas há Yo-Kai que pode se transformar em outras coisas. É por isso que eu tenho esse aplicativo aqui pra você, Hayley. Yo-Kai Spots, você pode usar isso para encontrar os Yo-Kais escondidos. Que maneiro! Que aplicativo legal! E não é só isso! Hayley, há também um Yo-Kai escondido aqui nessa sala. Ah, então, vá atrás dele! Ok, pode deixar o Sapney. Tá, ele deve estar aqui em algum lugar, sendo que funciona exatamente como funciona o Search do Nate. Eles só quiseram dar uma desculpa usando o aplicativo e... Tá aqui em algum lugar. Ahn... Não... Oh! Ui, aqui! Ui, é que eu tô pensando que é! Não dá pra ver direito, mas... Ah, é ele mesmo! Ah, professor! Cara, eu adoro esse Yo-Kai! Ah, parece que eu fui encontrado. Eu não pensei em uma voz pra ele, droga. Se eu não estivesse tão entretido lendo, eu jamais teria sido encontrado. Ah, mas se esse não é mesmo o lendário professor Yo-Kai, que tem muito conhecimento... Ah, o lendário Yo-Kai? Ah, eu achei que vocês eram alíneos... Ah, aham! Deixa eu me apresentar! A lenda Yo-Kai diz que Yo-Kai selam o seu medalhinho com oito Yo-Kai cada! Você precisa ser amiga de todos esses oito Yo-Kais para invocar o lendário Yo-Kai! Significa que eles são muito raros! Ah, entendi! Além disso... Ah, que mais? Ah, meu Deus! Vai ser uma longa história! Mas nós já conhecemos toda essa explicação de Yo-Kai Watch 1 e 2, então... E é assim também! Tem as tribos Yo-Kais e blá, blá, blá! Ah, é muita coisa pra absorver, professor! Ah, então, se você é um incrível e o calendário... O que você faz girando um graveto desses? Um graveto... Hum! Isso daqui é o fruto do conhecimento! What? Ah, eu assumo que vocês saibam um pouquinho de tudo, não estou certo? De fato! Você pode perguntar qualquer coisa! Mesmo sobre construção de foguetes? Ah, ah! Ah, eu sei tudo o que precisa saber sobre construção de foguetes! Apenas observem... Nesta revista! Uou! Isso é uma revista? Apresento a vocês o Beanie Rock Weekly! Oh! É uma daquelas revistas de construir alguma coisa que você recebe cada parte de toda semana! É... Exceto que essa daí... Não parece que vai construir nada além de um mero modelo! Se fosse usar termos humanos para isso, então sim! Eu suponho que sim! Mas essa revista aqui vem do mundo yokai! Cada parte aqui é embutida com poderes yokais! Significa que você pode construir um de verdade! Uau! Isso é incrível! Isso é o sonho de qualquer garota que quer ir para o espaço! Então, de que ocasi precisamos pedir ajuda, hã? Blazion para conseguir os foguetes! E então, o Stetrician para conseguir as baterias! A Blizzaria para construir a engenharia para resfriamento! E o Ferdinand para os absorbers! Eu não quero falar essa palavra, mas... E... Aham! Eu! Agindo como o cérebro! E... Também para construir a CPU do nosso foguete! Com nós cinco juntos, vocês terão o seu grande foguete construído! Ah! Se você quiser nos ajudar, professora, então... Nós vamos chamar os outros! E eu quero que os lendários não ajudam qualquer um assim facilmente, sabia? Ah... Mas... Como assim? Entretanto, se você juntar os outros quatro, eu posso ajudar vocês, afinal de contas! Você ajudaria? Então vamos indo, Hailey! Deixe-me entregar um pouco de conhecimento para vocês nessa busca! Blazion costuma ficar... Correndo por volta de Gord Pound! Oh! Wait! Gord Pound? Ah, não! É tão longe daqui! É literalmente saindo do museu! Ah! Algumas vezes eu acabo dizendo demais! Vamos indo, então! Para Gord Pound! Vamos, Hailey! Yeah! Ok! Literalmente do lado de fora do museu, se eu não me engano! Se eu ainda me lembro bem da geografia de Springdale! Mas... Ok! Parece que não vai ser tão difícil! Temos que só reunir mais quatro yokais! E se esse daqui... Ele tá bem aqui! Em algum lugar aqui, mas... É! É aqui! Pelo que eu... Pelo que eu tô vendo! E esse... Se eu só preciso reunir quatro yokais pra construir o foguete, então... Meu amigo... Ah... O Cepion... Não se preocupe! Nós vamos conseguir esse foguete mais rápido possível! Que legal, cara! Nós vamos construir esse foguete mais cedo do que você pensa! Ah... Eu só tenho que encontrar o Blazer... Ah, ele tá bem ali! Pera aí! Então é movimento? What the fuck? Ele tá onde a gente acabou de sair! Ei! Volta aqui! Ah! E aí, cara? Ah! O que você quer? É, nós viemos aqui e encontramos ele facilmente! Não foi? Ele... Saiam da frente! Ah... Não! What the fuck? Eu não queria... Eu não... Eu não queria lutar! Mas eu acho que eu não tenho escolha, não é? Nós temos que convencer ele de alguma maneira e pra um yokai raivoso como ele... Nós não temos outra escolha! Eu vou usar aqui o Solstment do Traitor pra tentar, talvez... Amenizar um pouco a situação aqui... Então eu vou partir pra cima dele com tudo com o Sapien também... Embora eu não consiga usar o Solstment do Sapien não tão cedo... E ele tá com pouca vida, então é melhor eu curar ele um pouco... Então... Toma esse daqui o Sapien! Um hambúrguer para você! Se cure aí! E agora estamos em uma situação de conforto por enquanto... Ele já perdeu bastante em vir até pro começo dessa batalha... O Sapien e o Traitor... Eu só conto com o dano de vocês... Já que eu não tenho como contar com o dano do Sapien por enquanto... Ele não tem a barra de Solstment... Não... Não por muito tempo... Aliás... Acho que ele não vai conseguir a barra de Solstment não tão cedo, mas... A gente pode derrotar ele apenas com alto ataques... E foi exatamente o que aconteceu! Bom trabalho, galera! Ok! E não rompamos! Droga! Ainda estamos em nível 3! Relaxa! Tem como você nos ouvir apenas... Eu acho que ele não fala a nossa língua, Healy... Veja bem, nós... Blá, 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 blá... E é isso aí! Então, o que ele me diz? Parece incrível, conte comigo! Conseguimos o Blazer na nossa equipe... Três... Aliás, um de quatro! Aliás, dois de cinco! Porque nós já temos o Professor também... Então... Faltam poucos, na real! Eu me pergunto como a gente vai conseguir os outros... Se vai ser muito demorado, porque... Isso parece um grande objetivo... Enfim... Você vai se juntar a nós! Muito obrigado, Blazer! E agora nós temos que voltar a falar com o Professor! Avisar ele que nós conseguimos... Nossa, cara! Eu vou construir esse foguete num piscar de olhos! Ok, vamos lá! Professor... Não liguei pra mim! Eu sou só uma garota passando no museu! Professor, eu consegui! Aqui, toma o Blazer! Ele... Ele tava de boa lá! Ah, nada mal! Mas... Os outros parem ser um pouco mais difíceis de recrutar! Você pode acabar não conseguindo falar com eles de uma vez! Ah, não! Droga! Bom, fazer o quê, né? Às vezes os Yo-Kais são chatos! A não ser que você use esse aplicativo aqui! Kynet? Ah... O que é esse Kynet? Kynet é onde você... Consegue trocar informações com outros Yo-Kais? Muito bem! E esse aplicativo aqui você pode usar para conseguir informações! Ah... E como que isso vai nos ajudar a ser amigo do Yo-Kais exatamente? Ah... Eu tenho mesmo que explicar tudo pra você! Ah... Se vira aí! Ah... Ok... Uh, link! Pera! Tá ativado o link! Significa que... Ah, esse Kynet é um chat! Parece um MSN! Ah... Vamos ver... Whisper! Meu Deus, esse é o Link! Eu não acredito! Também tem a caça nuva e o... Ai, meu Deus do céu! Whisper, eu só me importo com você, cara! Uhum! Ok! Então estamos em BBQ! Mas... Nós estamos aqui pra você! E é por isso que estamos no Kynet! Precisa de um favor? Apenas peça! Eu quero! Meu Deus, que legal, cara! Eu não acredito que eles estão fazendo nosso primeiro contato com o Whisper! Ah... Nenhum desses três Jokais são os que eu preciso, na real, então... Ei, o Sapien! Que tal? Quais são esses taus de favores? Os Jokais postam aí o que eles esperam para conseguir ajuda, sabe? Mas... Então essa é a resposta! Se nós conseguimos resolver esses favores... É... Como assim? Então a Static, Blizzard e o Fortnite vão ser muito gratos a nós! Então eles vão definitivamente nos ajudar a construir o nosso foguete! Ah, eu entendi agora! Ah... Bom... Não é a melhor ideia que você trouxe, mas eu acho que é o que nós temos pra fazer por enquanto! Vamos, o Sapien! Vamos resolver alguns favores! Yey! Então... Só faltam mais três Jokais que nós temos que cumprir os favores pra... Conseguirem eles para o nosso lado e então construir o foguete! Se eu conseguir fazer isso tudo em uma run sem perder muito tempo, então... Já era! Nós vamos conseguir esse foguete muito rápido! Mas... Eu vou deixar isso para o próximo episódio de YokaiWash 3! Passou rápido? Eu sei! Mas vocês não vêm por esperar! Muito obrigado por assistirem esse! Eu vejo vocês no próximo! Onde continuaremos fazendo os favores! Então em seguida talvez trocaremos para o Nate, quem sabe? Bom... Muito obrigado por assistirem! Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!